Max Verstappen vence em casa e amplia para mais de 100 pontos a sua vantagem no campeonato. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Verstappen triunfou na Holanda, o que não é nenhuma surpresa, mas tivemos uma corrida um pouco mais equilibrada do que estávamos esperando. Red Bull teve sim a rivalidade com a Ferrari e com a Mercedes, o que é bem legal, a gente espera isso toda a corrida. E vamos falar separadamente de cada uma dessas três equipes, o meio do pelotão vai ficar para o próximo vídeo, então você já está avisado. Antes de entrarmos a fundo na corrida, Drogovic venceu na F2, ampliou ainda mais a sua vantagem e pode ser campeão já em Monza. Na verdade a chance é enorme de ser campeão em Monza, precisa de o que? 9 pontos para ser campeão. O brasileiro está sim com chances de pilotar pela Fórmula 1 ano que vem, o Stefano Domenicali falou que não seria correto a Fórmula 1 dar a superlicença para o Colton Herta, então a Fórmula 1 deve repensar essa atitude e provavelmente vão acabar negando a superlicença para ele, o que aumenta as chances do Drogovic de conseguir um assento na Alfa Tauri. Mas tudo isso por enquanto é especulativo, vamos ver o que acontece futuramente, o Drogovic venceu é o que importa. Vamos ao GF1 então, começando pela Mercedes, a corrida da Mercedes foi muito sólida, o ritmo de corrida foi muito bom equiparado a Ferrari e só não foi equiparado ao Verstappen, porque o Pérez e o Sainz também estavam dentro do alcance da Mercedes. Russell e Hamilton fizeram uma corrida muito segura, a ideia inicial era uma parada, eles iriam botar o Duro e ir até o final, ou pelo menos tentar ir até o final, só que nós tivemos no meio do caminho, Safety Car, Virtual Safety Car e isso influencia diretamente nas estratégias. A Mercedes teve a possibilidade de dar um checkmate na Red Bull, mas o Virtual Safety Car ajudou bastante o Verstappen e a Mercedes foi de médios de novo, o que era até a escolha correta, eu não vou aqui dizer que era errado não, a Mercedes fez uma boa estratégia, só que o Safety Car que veio depois foi onde mudou a corrida para a Mercedes, porque o Hamilton não muda para a Macius, mas o Russell pede a equipe para trocar. Algumas pessoas estão falando que o Hamilton pediu também, eu particularmente não vi, se o Hamilton pediu e a equipe não atendeu, erro da equipe, se o Hamilton não pediu, erro da equipe e do Hamilton de não ter feito a leitura da corrida, porque o Russell fez e se deu bem no final, mas independente disso, Hamilton e o Russell andaram muito bem, Hamilton foi muito consistente, andou muito próximo, na verdade o carro mais rápido da Mercedes durante a corrida foi o de Hamilton e quando ele botou os duros ele era o mais rápido da pista, o duro estava rendendo muito bem, Hamilton conseguiu desenvolver muito bem ao longo da corrida, a Mercedes teve um desempenho que poderia sim vencer a corrida, mas a estratégia no final do Safety Car não ajudou nessa missão. Foi uma corrida muito sólida, boas ultrapassagens, Russell conseguiu ficar no segundo lugar, no caso o Hamilton perdeu o pódio para o Leclerc e para o Russell porque estava com pneus médios, mas ainda assim resultado muito sólido de uma Mercedes que mira a Ferrari no campeonato de construtores. A corrida dessas três equipes foi até bem estratégica e não tanto na questão da ação, mas ainda assim foi uma corrida interessante, a Mercedes está de parabéns para o desempenho, mas não acho que vai se repetir em Monza. A Ferrari mais uma vez fez lambanças, Carlos Sainz sofreu no primeiro pitstop dele, depois teve um pitstop em que liberaram de forma insegura e ele foi punido, por isso que ele foi lá para trás e o Charles Leclerc acabou ficando na terceira posição, sendo que em determinado momento da corrida estava brigando até mesmo por vitória, por mais que o ritmo do Verstappen fosse um pouco superior. Mas o que acontece aqui é simples, a Ferrari até quando precisa de sorte não consegue, a equipe foi pega de surpresa pelo safety car, o Leclerc tinha parado há pouco tempo, foi algo que você não tem como culpar a Ferrari, a do Sainz sim, o Sainz você pode culpar a Ferrari porque eles acabaram com a corrida do Carlos Sainz, que não estava tendo um bom ritmo, tá? O Sainz era o piloto mais lento dos seis primeiros, dos seis quando eu digo Ferrari Mercedes Ed Bull, ele era o mais lento de todos, até mais que o Pérez, só para você entender o quão ruim estava o desempenho do Carlos Sainz ao longo da corrida. O Pérez também andou mal, mas o Sainz estava muito ruim e o Leclerc fez o que pôde dentro das possibilidades, andando contra uma Mercedes muito equivalente e na estratégia deu azar. Conseguiu recuperar a posição do Hamilton, mas isso não é o suficiente para manter viva a chance do título, Verstappen pode ser campeão até mesmo em Singapura dependendo dos resultados. Então nós estamos falando de uma Ferrari que ao mesmo tempo que tem uma corrida sólida brigando contra a Mercedes, faz besteira e no final das contas acaba perdendo muitos pontos nos construtores que tem a Mercedes como citamos, já os mirando no campeonato. Eu diria que a corrida do Leclerc foi bem normal, ele não fez nada espetacular, mas também não foi mal. O Sainz é que realmente estava bem aquém, mostrando claramente que não está confortável com o carro, pelo menos não estava na Holanda. Já a Red Bull nós tivemos também uma coisa parecida com a Ferrari, Pérez andou muito mal o final de semana inteiro, não conseguiu extrair bem do carro, conseguiu ainda marcar pontos sólidos para a equipe, mas dá para ver que o Pérez está sofrendo sim com esse assoalho diferente, ele está desenvolvendo o assoalho para o jeito dele, o Verstappen está desenvolvendo outro para o jeito dele e está claro que o Verstappen está melhor adaptado. O Pérez até arriscou alguns movimentos mais agressivos ao longo da pista e dá para ver que ele quase bateu e poderia ter jogado tudo por água abaixo. Teve até uma disputa bonita com a Mercedes, que no final das contas ele estava, vamos dizer assim, dizer um pouco agressivo demais, mas para mim tudo normal, sem nada a declarar. Verstappen foi primordial, aquilo que a gente já estava esperando, carro muito rápido, piloto muito rápido, então eu coloco ele no nível de piloto do dia, juntamente ali num ritmo muito forte com o que estava tendo as Mercedes. Só que assim, o Verstappen estava numa liga própria o final de semana inteiro. O que deu a chance para a Mercedes vencer essa corrida era a estratégia de box, mas mesmo assim o Verstappen provavelmente passaria quando colocasse pneus mais novos. Quando nós temos a entrada do Virtual Safety Car e posteriormente do Safety Car, na parada do Bottas, nós vemos a estratégia do Verstappen ir para Macius para atacar o Hamilton de médios. O Russell colocou Macius também, então ou o Verstappen ataca ou ele era atacado. Não quis saber de conversa e simplesmente passou o Hamilton sem o DRS, o que acaba sendo um atestado do quão superior essa Red Bull é. E obviamente o Verstappen está num momento fenomenal, está naquele momento que o Hamilton passou, que o Vettel passou, que o Schumacher passou, que é quando o piloto está no nível mais alto dele e o carro também. Os dois ficam ali em sintonia. E aí o Verstappen vai embora, conquista a vitória de uma forma muito tranquila, podendo já igualar o Alonso daqui duas corridas em vitórias. O Verstappen chega a 30, o Alonso tem 32. A gente está vendo o quão absurdo é o número do Verstappen. E são aqueles números que no final das contas as pessoas acabam se lembrando. Vi de Hamilton, vi de Vettel, vi de Schumacher. Os números acabam entrando bastante nessas estatísticas comparativas. Mas, o que devo dizer é que a corrida foi muito segura. Por mais que a Mercedes tenha uma estratégia boa, Verstappen não estava necessariamente ameaçado ao longo da pista. O detalhe é que muitos falam que a parada do Tsunoda foi para ajudar o Verstappen. Olha, sendo bem sincero, eu acho que não. O campeonato está ganho, o Verstappen tinha grande chance de vencer a corrida independente daquilo. Acho que não faz muito sentido. Se fosse assim, o Bottas parou para ajudar a Mercedes. Acho que são teorias que não fazem sentido. Para mim, o Verstappen só realmente estava superior. Tanto é que, com exceção da Mercedes, ele era o mais rápido da pista. A Mercedes foi a segunda mais rápida com o Hamilton. Mas, o Verstappen foi o mais rápido da pista ao longo de toda a corrida. O Hamilton tem um azar do Safety Car em não trocar o pneu. E, no final das contas, nós temos o Verstappen vencendo tranquilamente a prova. Mas, foi uma corrida estratégica dessas equipes. A ação na pista foi interessante. O Russell passando o Hamilton, o Hamilton não facilitando. Nós tivemos o Verstappen tendo que fazer a manobra no Hamilton. O Pérez brigando também. Nós tivemos uma corrida interessante, mas que não foi espetacular. Foi bem estratégica. No meio do pelotão, a coisa estava mais animada. Mas, ainda assim, Verstappen sai vencedor mais uma vez. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço. Valeu e falou.